15.9, a nota dele. Agora, Jéssica Lopes, da Venezuela. Teria simultâneas das argolas e das assimétricas também. Essa é uma prova forte da venezuelana. Ela começou na barra alta, meio giro, vai fazer uma largada e retomada. Ó, altíssima, hein? Vale muito essa largada. Você vê que o técnico vai ali pra perto. Outra, ela... Ai, ai, ai. O que aconteceu ontem na barra fixa, com os três primeiros dinastas, né? Essas largadas, o problema é o tempo que o atleta solta, ó. Soltou na hora errada, não tem jeito, não volta pra parir. As pessoas pensam, né, que caiu mal pra caramba, mas o atleta sabe. Isso já chama-se a perissagem, né? A perissagem ali de peito. Ele sabe chegar naquela posição pra não se lesionar. Altíssima a outra largada em um Jäger maravilhoso. Passagem pra barra baixa também. Dois voos aí seguidos. Muito bons. Vai pra saída. Olha, que bela, hein? Ô, que pena aquela queda.